Glória a Jesus! Pedimos de chuva aos irmãos, vamos ter chegado um pouco tarde Mas Jesus já não comprou esse tudo E Ele sabe de tudo, Ele conhece o profundo e escondido Aleluia! Glória a Deus, Ele sabe a ti, né? A gente não sabe de nada, Ele que sabe de tudo Canta, Deus! Quando você diz que não tem jeito, tudo tá perdido Ele vem e faz, e quando faz Ele só faz perfeito Sem nenhum defeito pra te ver em paz Faz uma chave pro tuaná, água vira chão pra você passear Sem ordenar a noite vira dia, o dia vira noite se ele mandar Enfia a mão, vai trabalhar na época, o Deus te madomeu Chegou pra te lembrar, comventura sabes tudo Como Deus opera, ninguém fica recortando como o seu agir O homem da cruz, o cara e faz o revolucionário O que passa o põe em cima pra ver o sorrir Um salve vai na arena, Ele cura a fé Com um simples óbvio gelo faz o mar abrir Quem não quer nada com Ele vai entrar na prensa Porque hoje a cedência Ele escreveu Mas quem trabalha pra Ele terá recompensa Vai entrar com providência, o cara e a vitória A quem pensar que já perdeu É que aqui tem alguém morando E não acredita que Deus faz assim Deus vai mostrar que quando quer fazer Fazer um jesuar e recomeu capim Se nesse vale aqui tem óbvio seis Como sou profeta, vou proibirizar Receba carne, sangue e saúde Se não é coisa agora, me comece a dar E se ainda estás murmurando Deixe sua boca pra Deus operar Comventura sabes tudo como Deus opera Ninguém fica reclamando como o seu agir Muda tudo de lugar e faz o remoliço O de baixo põe em cima pra menos sorrir Com salve vai na arena, Ele cura a fé Com um simples óbvio gelo faz o mar abrir Quem não quer nada com Ele vai entrar na prensa Porque hoje a cedência Ele escreveu Mas quem trabalha pra Ele terá recompensa Vai entrar com providência, a palavra da vitória A quem pensar que já perderei Aleluia, glória, que é o Deus que vai ser vindo Aleluia, glória, 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 glória Ele está mudando os tempos e as horas aqui na chuva Ele muda as circunstâncias e dá a vitória que espera por Ele Aguarda que o agir dele é lindo na tua vida E se você tem causa na justiça Não se desespere, Jeová vai dar Vai dar a ordem àquele juiz Pra assinar o A, ele vai ter que assinar Ou se a imperdidade te compora Eu te apresento, Jeová vai Quem cura qualquer tipo de doença Deixa a medicina te designa Depois da cura o médico vai dizer Só mesmo sendo crente Pra isso acontecer A quem cura sabe tudo quanto Deus só quer E quem fica reclamando todo o seu agir Muda tudo de lugar e faz o revolver Muda embaixo, põe em cima pra ler Saliva e a aneira Saliva e a aneira Ele não serve Com sempre nobre gesto Vai durmar a vir Quem não quer nada com ele Vai entrar na prensa Porque hoje a certeza ele escreveu Mas quem trabalha pra ele ter a recompensa Vai entrar com convidência Para tirar a glória A que vem sair A que vem sair A que vem sair A que vem sair Você é mais que você não Que terminar Então vai sair Salve Salve